Aleluia! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Nefitale, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Nefitale, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava, à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Muito bem, então, quero saudar os nossos diáconos, saudar, é claro, o Padre Divan, que está atendendo confissões, os padres que por aqui passaram hoje atendendo confissões, celebrando, participando com vocês e vocês todos, lideranças desta comunidade paroquial e todos, irmãos e irmãs na fé. Está muito estridente, por favor. Então, nós podemos perceber que hoje nós já estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum, então lá no tempo do Natal, do Advento, nós celebramos o nascimento do Senhor ou até mesmo a manifestação de Deus aos povos e agora nós já estamos celebrando o tempo do Advento, aliás, o tempo comum em que a gente vive, vai vivendo com Jesus a caminhada que ele quer fazer com os seus para constituir a sua igreja. Mas também é importante que hoje o Papa Francisco, ele quis estabelecer o terceiro domingo do tempo comum como o dia da palavra, em que a gente então precisa compreender mais profundamente que Jesus é a palavra, ele é a palavra de Deus feita pessoa humana, ele é a palavra de Deus feita carne, feita história e é por isso, porque ele é Deus feito humano, é o filho de Deus feito gente, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, é exatamente por isso que a liturgia de hoje dá sim essa dimensão de que ele é a luz do mundo, a luz dos povos. Deus, vejamos isso na primeira leitura um pouquinho, lá no profeta Isaías, lá muito tempo antes de Jesus, 800 anos praticamente antes de Jesus, aquele povo de Israel vivia num mundo de trevas, escravidão, escravidão, tristeza, deserto, fora de casa, muita desunião, falta de entendimento entre as pessoas e ali então se diz claramente que o povo, diz o profeta, o povo que andava nas trevas, na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Lá no antigo testamento, olha a palavra forte, bonita, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Vejam, isso então mostra que Deus do seu jeito, lá no antigo testamento, ele se fazendo presente na vida das pessoas, através dos profetas, através dos anunciadores, muito especialmente esses grandes profetas que a gente sempre ouve, ele quis se fazer presente, mostrando que quem segue a sua palavra, quem segue a sua palavra, ele tem a luz, ele tem orientação, ele não tem desafio da vida, que quem segue a palavra do Senhor, não tem a força para enfrentar. Então ficou isso da primeira leitura do profeta Isaías. Depois nós ouvimos no evangelho, algo semelhante. Vejam, Jesus, aliás o evangelista São Mateus, faz questão de lembrar que o tempo do antigo testamento passou. Não é mais o antigo testamento, agora é algo novo, é Jesus que está no meio de nós, conforme eu já expliquei, como a gente vive isso no tempo litúrgico. Mas, Jesus lembra isso no evangelho, dizendo assim, o evangelista Mateus lembra isso, dizendo que naquele tempo, quando Jesus soube que João Batista estava preso. Vocês lembram do modo como João Batista morreu? Numa festa, né? Por causa de uma promessinha que Herodes tinha lá que Herodes tinha feito para a filha da mulher dele, né? Herodes perdeu a cabeça, não foi isso? E ainda levaram, aliás, João Batista perdeu a cabeça, ainda levaram a cabeça dele numa bandeja, né? Pois é, Jesus ficou sabendo disso. E Jesus entendeu, agora é a minha vez, agora é a minha vez, agora é a vez do Filho de Deus, aquele que se fez carne e veio habitar entre nós. Então, deixemos o antigo testamento, porque agora quem está no meio de nós, quem é para ser a luz do mundo, a luz das pessoas, é o verbo de Deus que se fez carne. Então, veja, uma única frase, nos lembra toda essa realidade. Agora, Jesus, ele começa o seu trabalho, começa a chamar os seus aonde? Não nos grandes palácios, digamos assim, mas faz toda uma descrição. Jesus estava na Galiléia, que é o caminho do mar, é a terra dos pagãos, é o lugar onde vive o povo mais oprimido, mais espoliado, né? Vamos dizer assim, mas desgraçado daquele tempo, ali Jesus começa a falar o quê? O reino de Deus está entre vós, arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora não é mais do modo de Isaías, mas é do modo de Jesus. Ele começa a falar claramente. Ali Jesus chama a conversão, isto é, ele inaugura o seu reino. É do sofrimento, do cotidiano, de dentro da escuridão da vida e da dureza das situações que Deus chama a perceber a sua luz. Veja, como entender hoje a luz de Jesus no meio do nosso povo, no meio das nossas famílias, no meio das pessoas que tanto, tanto sofrem, né? Todos nós sabemos os tempos difíceis que a gente vive. Será que é possível no meio disso tudo entender, perceber, vislumbrar onde está presente a luz de Jesus? Onde está presente a sua vida? Onde está presente o seu Evangelho? Que para nós, então, afinal de contas, a palavra, né? Repito, hoje é o dia da palavra. O Papa quer exatamente que esse domingo em que nós celebramos toda essa dimensão da palavra de Deus que é luz, né? Para que a gente compreenda o quanto é possível importante a centralidade de Jesus na nossa vida. Tantas vezes a gente se preocupa com várias coisas e esquece da centralidade da vida da gente que é a palavra de Deus, que é a Eucaristia, que é a vida de comunidade, que é a gente estar engajado nessa proposta de reino, fazer a proposta do reino de Deus que Jesus apresenta no Evangelho, uma proposta nossa, com a nossa vida, com a nossa existência, com o nosso modo de sermos família. A fé, diz exatamente, será o verdadeiro remédio para os males do mundo. A fé. Mas, permita-me, tem mais uma dimensão importantíssima nas leituras que nós ouvimos hoje, a segunda leitura. Paulo, escrevendo aos coríntios, ele sabia das muitas divisões que existiam nas comunidades daquele tempo, né? Especialmente a comunidade de Corinto, que a gente lê, estuda e tudo, dizem que eram danados, briguentos até o fim, aqueles coríntios. E Paulo soube disso. E começou escrevendo. Como ele escreveu exatamente na leitura? Na leitura, dizendo assim, é, vocês lá na vossa comunidade, uns dizem que são de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. E lá de repente, lá no meio, aparece alguém que diz assim, eu sou de Jesus. E Paulo pergunta, quem é mesmo a luz da vida dessa comunidade? É Paulo? Ele mesmo diz, ah, não, não, isso. Eu sou mais fraco entre todos eles, eu sou mais pequenininho. É Pedro? Fih, mas Pedro tem tanto problema. É Apolo? Ih, mas Apolo pela madrugada. Então, a nossa vida, né? A nossa fé, ela tem que ter uma centralidade, que a gente tem que sempre ter presente. A centralidade na pessoa de Jesus. Portanto, vejam, lá na primeira leitura, o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. Todo um povo. No evangelho, nós vimos Jesus que chama, né? Chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago, chamou André. E todos eles, ao ouvirem a palavra de Jesus, segue-me, levantaram-se, deixaram pai, deixaram barco, e se mandaram atrás de Jesus. Que vigor, né? Que força que tinha esse Jesus, que iluminação de vida que significava isso, de ser capaz de deixar pai, mãe, o barco, né? O companheiro do barco, deixar o trabalho ali das redes e seguir Jesus. Que coisa linda, né? E ainda, a segunda leitura, a comunidade, né? Então, Paulo quer ressaltar a vida da comunidade. Que ela seja também testemunha, pela força da unidade, por se entender bem, por trabalhar bem unida, por trabalhar sempre com um único objetivo, para que a evangelização possa continuar acontecendo. Nesse ano de 2022, porque começou em novembro de 2023, a igreja no Brasil está vivendo o terceiro ano vocacional. Já tivemos outros dois no passado. Agora, o terceiro ano vocacional, vejam bem qual é exatamente o lema. Vocação, graça e missão. Ao mesmo tempo que ser vocacionado é missão, ela é, aliás, é graça, ela é, sobretudo, missão. Quem se sente vocacionado tem que sentir que essa é a graça que Deus lhe dá e, ao mesmo tempo, se colocar em missão, se colocar em missão, em missão na vida de comunidade, né? E não é só do bispo que eu estou falando, que a igreja está falando. Não é só do padre de Ivan, né? Que está aí firme, todo mundo conhece, graça e missão, né? Não é só dos ministros, dos nossos diáconos, ou até do santo padre, mas a gente fala do cristão, o cristão comum. Você também é um vocacionado. Você é vocacionado a ser cristão. Colocar-se a serviço do reino como cristão, como alguém que participa, que até se coloca à disposição em algum serviço, alguma coisa assim, né? Para que a comunidade possa ser melhor. Então, a palavra de Deus, ela vai atingindo todos nós, né? De um jeito ou de outro. É claro que o bispo, né? Tem toda uma missão, é que vocês sabem muito bem. E, por favor, continue rezando sempre por mim, né? Como diz o Papa. Porque a missão, muitas vezes, não é fácil, mas também é uma grande graça. Sobretudo. Sobretudo. Então, vejam, para um vocacionado, a experiência pessoal de Jesus Cristo, para gerar a perseverança na fé e no próprio ministério, a capacidade de ler os sinais dos tempos, ter uma boa formação humana, afetiva e cristã, né? Como é importante uma boa formação humana, uma boa formação afetiva, né? Uma boa formação cristã, uma boa formação intelectual para termos a inteligência da fé e uma boa formação espiritual para conseguir compreender as coisas de Deus, compreender bem o evangelho, né? A sagrada escritura, compreender bem os documentos da igreja, compreender bem, afinal de contas, a estrutura da fé. E, por fim, a formação pastoral para comungar a palavra da caridade do Cristo bom pastor, bom pastor da humanidade. Só que essa palavra bom pastor, eu hoje diria, sim, que o Papa quer que substitua um pouquinho nesse Cristo que é a palavra de Deus feita pessoa humana, que é justamente aquela que deve nos orientar na nossa vida. Santa Rita de Cássia, com certeza, fez isso, né? Já falei para vocês em outra oportunidade, estive lá no santuário várias vezes, atendia confissões, celebrava a Eucaristia com os padres que estavam lá, né? Um lugar, de fato, de muita, muita devoção. Mas, não esqueçamos que essa devoção toda, ela brota da onde? Brota da palavra de Deus e brota da Eucaristia e da vida de comunidade. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pela...